Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como trocar o fio da roçadeira a gente pega aqui 6 metros de fio, deixa uma ponta maior que a outra e vem, puxa ele inteiro aqui, dobrado vem com ele aqui, vem, 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 até aqui aí a gente segura aqui, aí pega na pecinha, assim encaixa aqui e puxa ela ao contrário e ela vai vindo daí você vai puxando, vai enrolando vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando vai enrolando, vai enrolando, e vem, vai enrolando vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando aí você vem aqui, segurei essa ponta no caso né aí você bota aqui, encaixa né lembra que eu deixei esse pedaço maior né, pra quando botar aqui daí fica os dois iguais né aí você vem aqui, essa é a segunda peça né hoje eu não vou limpar ela muito não mas ela tem que ser um pouquinho limpa aí ela vem aqui, você coloca aqui aí você encaixa aqui ó, tá montado aí você vem aqui pega a peça né e empurra aqui ó empurrou né travou né aqui tá travado ó pronto é trocado o fio simples valeu valeu